Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma folhoma filosófico, uma F, Star Wars, The Clone Wars, segunda temporada, série animada. É uma folhoma de boas, tranquilo, eu tô muito estressado, então não sei se o vídeo vai ficar bom, mas vamos tentar fazer uma análise baseada, fundamentada. A frase é a seguinte, vocês podem ver aqui comigo. Em inglês, adversity is a friendship through test. A adversidade é um teste, ou outro teste, o verdadeiro teste da amizade, algo do gênero. Is a friendship through test. É um verdadeiro, sei lá, marco de comprovação, de... Enfim, de ver a resistência da amizade e do loss. É o melhor, eu não tô num bom dia. Mas, é, a tradução da gênero foi... Exatamente, se você joga a amizade pro fim, e fica a adversidade, é o real teste da amizade. No caso, numa tradução adequada, né? Se aqui no inglês fica invertido, por causa que quando a gente fica bem no meio da frase... Isso fica um pouco complicado. É, vamos lá. Amara que fique bom isso aqui, porque eu tô realmente bem fora da... Da... de mim mesmo, né? Pra você ficar muito irritado com as coisas, dá problema. A adversidade. O que é uma adversidade, né? Quando a gente pensar... É, toda vez que você tem um cenário onde não tem nenhum tipo de turbulência, onde você está num cenário de estabilidade, de... Até certo sentido de, sei lá, conforto, constância, um pouco de anestesia, um pouco de... Enfim, um ambiente agradável, que te faça se sentir bem. Que te faça... bem, de certo modo. Tudo aquilo que é adverso, é aquilo que está para além do verso. Bem ridículo. Mas que está para além da página. É algo que não está nos planos. Literalmente. Se você está de boas na sua... Não está no plano você ficar estressado. Não está no plano você ser afetado pelas coisas. Você não quer ser afetado. Adversidades são coisas que te afetam no estilo do eixo. Tem que sair do eixo. Se você sai do eixo, quer dizer que você estava num lugar onde você estava bem. Então, a adversidade ela dá um choque em você. Ela dá uma balançada. Pode ser uma balançada violenta ou não. Por exemplo, pode ser uma adversidade climática. Onde você não está preparado para a mudança do clima. Uma adversidade alimentar. Onde você não tem estoque de comida. Então, você vai ter uma adversidade. Um contratempo. Uma página a outra. Que não estava nos planos. Te dá uma pancada. Uma adversidade no trabalho. Por exemplo, você está do lado do trabalho e aí descobre que tem que fazer um relatório para o dia. Ou, sei lá, fazer uma coisa que tem que ser imediata. Quebra completamente o seu ritmo. Quebra completamente a sua sincronia com a realidade. Você fica completamente fora da... Enfim, você tem que se adaptar. A adversidade faz com que você tenha que, automaticamente, tentar reequilibrar a situação. Então, você viu a página. Olhou o cenário. Observou a situação. E tenta avessar para fazer alguma coisa. Se a adversidade for muito grande. Ela é uma adversidade com um grau de dificuldade, sei lá, massivo. Que pode fazer com que ela não seja possível ser resolvida. A adversidade pode se destruir. Entendeu? Simples assim. Às vezes, é um erro seu. Às vezes, é um contexto outro. Às vezes, é uma influência externa não humana. Às vezes, é humana. Tem alguma coisa que vai balançar o sistema. Ponto final. E é exatamente esse o ponto aqui. Quando você está numa amizade, você tem um amigo. E a amizade está fluindo. Está ali de boa. Vocês entendem um ao outro. Conversa normal. Tem gostos em comum. Tem, sei lá, ambiente em comum. Tem uma boa conversa. Aí, você tem uma coisa que é um conforto. É como se fosse, não um paraíso, mas, digamos, uma estabilidade. Um local de harmonia. Uma diversidade é uma pancada na harmonia. Então, uma amizade que sofre uma diversidade, ela é testada. Porque a página vira. Então, ela é testada pelo novo cenário. Pela nova circunstância. A nova circunstância, ela vai fazer uma... Ela vai exercer pressão. Ela vai exercer atrito. Ela vai exercer uma força em relação ao objeto que estava em estabilidade e equilíbrio. O como essa força é exercida depende de qual a diversidade é. De qual o impacto que vai sofrer. Pode ser um impacto, sei lá, emocional, financeiro. De gostos, de opinião, enfim. Um dos mais diversos. Impactos de conflitos com outras pessoas obrigando a amizade a bambiar. Se você tiver um amigo policial. E ele é obrigado a investigar um familiar seu. Porque esse familiar seu, ele é da Polícia Civil, né? Investigador. Esse familiar seu pode ser que ali tenha alguém tramando contra ele e forjando provas para ele. E ele acaba descobrindo essas provas e acaba jogando para o força jurídica, para um judiciário, as provas incriminando esse seu parente. Mas ele é só amigo. Então, é uma diversidade. Quebrar a harmonia. É um teste. É o real teste. O real teste é aquilo que força esse sistema estável. Joga ele num novo patamar, num novo contexto, num novo cenário completamente diferente. É como se você fosse colocado, digamos que você está 100% adaptado ao mar. Você é um peixe. Você respira debaixo d'água. O que acontece numa diversidade? Uma diversidade para um peixe, às vezes, é ser retirado da água. Ele não respira fora d'água. E asfixia. Ele não consegue absorver oxigênio. Uma diversidade numa amizade é como se a amizade estivesse num ambiente, num contexto, e ela fosse teleportada para outro contexto. Às vezes, simplesmente desmorona. Isso acontece com relacionamento. Isso acontece com um trabalho. Isso acontece com amizade também. Então, acontece em todos os momentos. Você tem um contexto novo, uma página nova. Às vezes, o contexto é tão tóxico, é tão violento, que a estrutura desmorona. A diversidade normalmente mata você. Ou no sentido de vida mesmo, porque você pode morrer de fato. Ou no sentido de que ela mata o percurso. Você tem que fazer uma curva, às vezes, de 360 graus. Ou de 180 graus, virar para um lado, virar para o outro, mudar o ângulo, mudar... Tem que se adaptar. Você tem que olhar o negócio e ver que mudou tudo o que estava estável. E você tem que... Você dói para cacete. Porque você é literalmente arremessado num ambiente onde você tem que começar do zero. Entendeu? Uma diversidade normalmente faz você resetar do zero. Você tem que se virar nos 30. Com experiência, com vivência de vida, com algum patamar de diálogo, você se vira. Tem contextos adversos onde não tem o que fazer. Onde você não tem nem força, nem ferramenta, nem experiência. E mesmo que tenha, muitas vezes, não é o suficiente. Entendeu? Por exemplo, uma diversidade. Você está num avião. É... Ou sem seu amigo. Não interessa. Partiu para a miséria no momento. E o avião entra em pane. E começa a cair. E você tem, sei lá... Uma diversidade que você tem dois minutos para resolver o problema. Senão o avião vai explodir e você vai morrer. O que você vai fazer? Você é um passageiro ali. Entendeu? É... Rezar? É... Sei lá... Pegar... Fazer uma de MacGyver, né? Pegar um clipes, um lápis, um pedaço de pano e fazer um paraquedas. E... Sei lá... Explodir e fazer, sei lá... Um elemento químico ali. Explodir a janela do avião. Pular lá e sobreviver. Entendeu? É uma diversidade que chega num ponto onde não tem resposta. Aliás, é muito interessante porque toda a diversidade é uma coisa muito interessante. Você jogou um cientista numa diversidade, girou uma página para ele, ele fica sem forças. Você jogou um religioso numa página diferente, completamente fora do conforto e da harmonia do que ele está acostumado, ele fica sem forças, incapaz, impotente. Ele se vê em face de uma estrutura tão massiva, tão gigantesca, tão assim, incontrolável que a única coisa que ele pode fazer é aceitar e seguir junto com o que o mundo desejar. Onde ele estiver. O que der para fazer. O que der para fazer, às vezes, é simplesmente morrer. Às vezes não. Às vezes você sobrevive, mas... É... Nunca você sabe o que vai acontecer. Então, a diversidade é realmente isso. É você teletransportar a pessoa para um contexto sem ela estar preparada. Como se você, por exemplo, vivesse na Terra e fosse teletransportado agora, sem um tipo de proteção, para Vênus. Ou para Júpiter. Ou para Marte. Talvez, se você for para Marte, você demore menos para morrer. Se você for para Júpiter, você morre instantaneamente. Então, valeu. A diversidade é pior ou melhor de acordo com o tempo que você dava para morrer completamente. Quantos segundos você dava para morrer. Entendeu? É isso. É... É tenso. E a amizade é isso. Se você tem uma amizade que está num contexto ali, num ambiente, num cenário, mudou as regras do jogo. Ela é testada, às vezes em 10, às vezes em 15, às vezes em 100%. E o quanto ela vai resistir depende de como é a amizade, entendeu? Como é uma situação não limítrofe, onde depende muito dos contextos, você pode continuar sendo amigo do policial que prendeu o seu familiar, mas o seu familiar sendo inocente. Pode. Pode separar as coisas. Pode... Vai ver que você não gosta do seu familiar. Vai ver que... Sei lá. Vai ver que seu familiar não é tão inocente assim. Vai ver que você é tão corrupto quanto o seu amigo policial. E... Aí você fala... Enfim, né? Vai ver que seu amigo policial também é tranqueira e você é tranqueira. Então depende do contexto ali. Porque valia do... Porque se você for corrupto, seu amigo for corrupto e ambos punirem o seu familiar, não mudou tanto o cenário assim. O cenário ainda está... Estável. Está equilibrado. É estranho, né? Mas é isso. Então a adversidade é o real teste da amizade. Só que se a amizade não tiver de fato um tranco forte o suficiente, ela não dissolve. Ela se mantém. Eu tenho muitos trancos e muitos atritos com os meus amigos porque eu sou adverso em si. Eu sou a adversidade. Eu causo na conversa mudanças de ângulos bruscas que tiram as pessoas do eixo de conforto, do eixo de equilíbrio e incomoda. Então se você é uma pessoa que incomoda e você é... Bem, aí a amizade trinca. As minhas amizades são cheias de trincas. Eu, na verdade, sou o tipo de pessoa que eu não devia desistir na sociedade. Provavelmente. Não devia. Não devia. Eu devia morrer. Mas, enfim. É isso. Ele é o real teste da amizade. Frase divertida. Bem divertida. Vou acabar por aqui, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Esse foi o episódio 21, né? 21, Star Wars, Clone Wars, segunda temporada, animada, com uma frase interessante e que dá um bom cenário de análise, sei lá, metafórica. Mas é isso. Olá, pessoal. Até mais.